Vocês costumavam ir muito a Portugal e tinham muitas relações com Portugal? É, sim, porque eu ia dizer que tínhamos as arañas, a Penamacol, a festa da... como era? Da Mimoa e tudo isso que eu repito, as arañas e tudo isso. E quando ia a Portugal, ou quando vai a Portugal, falam chaparral? E falam portugueses, falam portugueses. E meu pai de tubular muitos creadores portugueses. As arañas e de todos os lados. E muitos portugueses também vinham cá. Também vinham, a Penamacitúna, sim. Para o campo, claro. Para o campo, claro. Para os outros... Para os abuelos desta, vinha muita gente de Portugal a Pañal? Sim. Traia muita gente. Muita gente. Elas moriam aí no campo, em casas. Llegaram de Portugal, se calentavam, cenavam e depois haciam baile. Baila aí no campo, depois se acostavam e o dia seguinte... A dormir no palheiro. A dormir no palheiro. Era uma finca grande, onde havia muita gente. Mas houve sempre muitas relações entre Portugal e, obviamente, as terras aqui próximas. Minha madre lhe dava muito aceite aos portugueses que vinham ali. Muito! Porque não traiam aceite, claro está. Comiam ervas, é? Ervas com patatinhas. Minha madre lhe dava muito aceite e muito leite. E tem alguma história que vem assim ao mundo do contrabando? O rio do contrabando? O contrabando? O contrabando? O contrabando? O contrabando... Habia muito contrabando. Muito. Antes vinha... E a minha família nunca foi, non? A minha tampouco. A minha família nunca foi, non? Pero lá iban. Antes de volver, vinha toda a gente do contrabando. A buscar con cabalos. Ou as costas. Primeiro era as costas, un carrego. E depois vinha os guardiñas ou os guardias de cá. Os quitaban. Os quitaban e chegabas a casa sin nada. E as mulheres, a buscar un carreguinho de patatas, de franjón, de iso... E as portugueses viñan a buscar, a trocar aceitunas. Non le dábamos aceitunas. E agora nos daban castañas ou patatas. Le dábamos unha estrella... Era o troqui que le chamamos. Troqui? Troqui. Troqui. Quere trocari? Dizian, quere trocari? Dizian os portugueses. Que castañas dá por patatas, dá por castañas. E bueno, pois ala. Le damos unha seta de patatas... A portuguesa os calpan moito. A portuguesa os calpan moito. A portuguesa os calpan moito. Iso si, trocaban moito. De balde espiño. E treian... Os coxos. Antes, treian telas de Portugal. Tu te acuerdas? Pano crudo. E todas esas coisas. Escondías. Escondías pa que embaixo. Pero si ya non... Ni venen os portugueses, ni vamos os españoles. E antes, ya te digo as costas, era o contrabando. E depois, ya foi o cabalo. E agora, ya en camión. Aí, hai unha mulher que le matara a unha. Por que? Yo, se hubiera sido mala... Matar a unha. En a outra casa, onde vivía yo, no? Que estaba na casa do seno Juanito. Aí, hai visto eu entrar carregos con caballos, moitos. Conocía ben quem eran. Entraban con carregos. Aí descargaban os caballos. Para o outro dia, venía o camión. Digo... E eu veía todo. Aunque non quixera. Se veía. Lo tenía allí. E eu veía cargar e descargar. Non este que me asumarra. Era aí. Eu estaba aquí. E veía. E veía. Tiene que hablar, chaval. Eh? Tiene que hablar, chaval. Si. Chaval. Chaval. É que me... Le estoy hablando a esta. Le estoy hablando a esta. Mira aí. Bueno. E aí, se hubiera querido ser má. E aí, había chamado a Guardia Civil, e aquel contrabando todo que estaba ali, había desaparecido. Pero aí, da miña boca, nunca, nunca, sei unha. La elixión a súa vida, la sei unha. No sabe. Pero vi cargar, descargar, e me despertaban un millón las dos, as tres de miña, cabrían a Angarela, e a Angarela estaba pegando a miña. Que bueno, que está todavía. E veían que ruido que metían con a Angarela. Dije, coño, já están pa aí outra vez. Pero a miña boca nunca sabría. Nunca he dito. Quén eran? Ni eso. Pero un día fui a Madrid, a caja reclutas de Madrid, a pedir que, cando me ruime yo, mi meu filho queria culebrar a Damili. E tive que falar con un gordo, con un coronero, e me dijo, había estado en Valverde, e me dijo, todavía hay contrabando en Madrid, en Valverde. Le dije, madre, mutu, le contesté al capitán, pero no un castellano le contesté. Dijo, ay, y que van con cabalos? Dije, ahora ya no van con cabalos, ahora ya van con camión. No sabe, y así, ahora ya van. Y ese coronel había estado en Valverde, en una verbena aquí en Valverde, y dormindo en una casa, en una posada, tía Martina. Fíjate, con quín fui a dar, ¿eh? Na caja recluta de Madrid. Mira, a ver si te pides que... Bueno, ya, si ya tengo, que hay que ni más que buscarte, que teño coisela que buscarte.